Olá pessoal, tudo bem? Auto 330 acessórios, mais uma vez agradeço a audiência de vocês, muito obrigado mesmo por estarem presentes na nossa página, no nosso canal, no nosso Instagram. Hoje trouxemos para vocês o multimídia para o Honda HR-V, multimídia com todas as funções, TV, DVD, GPS, Bluetooth, com a interface para você poder usar os seus comandos originais do volante do carro, enfim, realmente um multimídia super completo, top de linha, original usado pelas montadoras, com sinal de TV Full HD, esse verdadeiramente é uma multimídia, você tem tudo o que você precisar. Para quem não teve a oportunidade ainda de assistir um sinal Full HD no multimídia veicular, pode vir para cá, para a nossa loja, que nós temos uma demonstração para vocês. É realmente impressionante a qualidade do sinal. Tem muita TV a cabo, muita TV via satélite que não chega aos pés desse sinal Full HD. Uma outra coisa que eu posso garantir para vocês é a nossa mão de obra super qualificada para fazer a instalação. Nós temos profissionais super qualificados, experientes, com mais de 10 anos de experiência no ramo de acessórios, de instalação de acessórios. Então uma coisa que eu posso garantir para vocês é o melhor produto, com o melhor preço e a melhor mão de obra. Vem para cá. Auto 330 acessórios, tudo para a sua picape, tudo para o seu carro, tudo para o seu SUV.